Música Bom dia, bom dia a todos, havendo número legal sobre a atenção de Deus, declaro aberto o trabalho. Todos os membros titulares presentes, todos presentes, né? Quem tá faltando? Deputado de Larolle, quero ir ao deputado Luiz Paulo. Tava aqui. Ah, tá aqui, pô. Presidente. Filipinho, Filipinho, de Larolle, deputado Fred, deputada Verônica, tá faltando deputado Vinícius Cosolino, deputado Luiz Paulo funcionando na vaga do deputado Vinícius Cosolino. Pois não, deputada Verônica, deputado Filipinho Raves. Presidente, só pra avisar a vossa excelência que 11h30 eu vou instaurar aí a comissão de ética e volto pra continuar os trabalhos. Perfeito. Bem, passamos então a... Que horas a vossa excelência tem que sair, deputada Verônica? Presidente, é... Não é o mesmo horário aqui que o deputado Filipinho, acho que 11h30, 11h40. Então eu vou chamar os trabalhos da ordem e fazer uma inversão de pauta, pra gente começar pelos projetos de relatoria da deputada Verônica. Deputado Filipinho Raves, na verdade, primeiro. Passar ao item 12 da pauta, que é o projeto de lei número 1883 de 2020, de relatoria do deputado Filipinho Raves. É o projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves, de autoria da deputada Renata Souza, que institui no âmbito da administração pública direta e indireta o programa de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente ao assédio sexual. Como vota... Como é o parecer? Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado o relatório. Passamos ao 13 da pauta, o projeto de lei 3740 de 2021, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês de março, como o mês da festa de Purim. Como é o parecer, deputado Filipinho Raves? Pela juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. 14 da pauta, é o projeto de lei número 5416 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece penalidades administrativas aos torcedores e aos clubes de futebol, cujas torcidas praticarem atos de racismo ou homofobia nos estádios. Como é o parecer? A pedido da autora, vou retirar de pauta, presidente. Perfeito. Peço que, vossa excelência, faça a anotação aí sobre uma eventual prejudicabilidade em razão da 7.712, de 2017. Vou tentar consertar, vou retirar para... Obrigado. Está retirado de pauta. O deputado Carlos Mink. É... Vou pegar isso mais para perto. Bom dia a todas, todos. Bom dia, presidente Amorim. Bom dia, relator Filipinho. Olha, a observação que nós tínhamos sobre essa lei é precisamente essa que o deputado Amorim falou, mas a sugestão para salvar... Porque essa lei, 7.712, ela fala de racismo. E o projeto da deputada Marta Rocha fala também de homofobia. Então, o ideal seria modificar aquela lei incluindo o que a lei não tem. Seria essa a ideia. Incluir a homofobia no racismo. Exatamente. Perfeito. Passou o projeto 15 da pauta. É o projeto de lei número... Retirado, então, o item 14 da pauta, a pedido do relator. É o 15 da pauta, o projeto de lei número 363, de 2023, de autoria do deputado Yuri, que declara a cidade de Petrópolis como a capital estadual das unidades de conservações do estado do Rio de Janeiro. Como é o parecer, deputado Filipe Raves. Pela juridicidade, presidente. É em discussão. Deputado Mink, vai discutir? Não, realmente não. A única questão é o seguinte, a nossa assessoria observou que Friburgo tem mais unidades de conservação. Mas como é uma coisa simbólica, isso pode significar um futuro também, então vamos achar boa a iniciativa. A gente discute em plenário o momento correto. A ideia é ótima, que cada um disputa quem é mais preservacionista. Conservador. Conservador. Eu diria preservacionista, porque V. Exª tem um duplo sentido aí. Deputado Luiz Paulo. O critério não é quem tem mais, porque eu já vi aqui projeto do capital do ciclismo, nenhuma cidade tem mais ciclovia que a capital. É critério do deputado. Não é o número de... Deputado Delaroli ontem defendeu Itaboraí como terra da laranja. Obrigado, Delaroli. Confrontando a cidade de Itanguá. Eu refutei no momento ali no plenário, mas fui voto vencido. Deputado Delaroli venceu a discussão. Mas a laranja mais famosa é a laranja de Itaboraí. Obrigado, Deputado. Ainda discussão, não havendo o que quer discutir em votação, se eu acho que a própria pergunta como estão, aprovado. Vou passar, pedindo o Vene aqui ao deputado Delaroli, para que passemos ao 19 da pauta, que são os projetos de relatoria da deputada Verônica Lima. Passou o 19 da pauta, é o projeto de lei número 37 de 2023, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização e sensibilização a respeito do abandono paterno e da outras providências, como é o parecer, deputada Verônica. Aparecer pela juridicidade, presidente. Em discussão, não havendo o que quer discutir em votação, se eu acho que a própria pergunta como estão, aprovado. Passou ao 20 da pauta, é o projeto de lei 141, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.680, de 23 de dezembro de 2019, e a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a campanha idoso não é descartável, na forma que menciona. Para parecer, deputada Verônica. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação, se eu acho que a própria pergunta como estão, aprovado. 21 da pauta, é o PL 146, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia das Crianças, e a Semana de Valorização dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma que menciono. Para parecer, deputada Verônica Lima. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação, se eu acho que a própria pergunta como estão, aprovado. Retorno ao primeiro projeto da pauta, para retomarmos aqui a ordem dos trabalhos, já cientes que a deputada Verônica e o deputado Felipinho terão que se ausentar. Mas eu vou voltar, presidente. Agradeço a vossa excelência. Relatoria, deputado doutor Serginho. Item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 96, de 2019, de autoria do deputado Renato Cozolino, que dispõe sobre a contratação e a desistência de contratos consumeristas, via compras online, realizadas, inclusive, por meio de cartões de crédito, na rede mundial de computadores, no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado doutor Serginho. Presidente, antes gostaria de cumprimentar o vereador Léo Mendes, presidente da CCJ, da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, que veio aqui falar que queria aprender, com vossa excelência, como conduzir os trabalhos. Mestre, deputado doutor Serginho. Vereador, mestre, deputado doutor Serginho. Presidente, parecer sobre emendas, é favorável às emendas 1 e 4, favorável com subemenda aditiva, emenda número 2, prejudicada a emenda número 3, pela aprovação da subemenda aditiva da emenda 2. Presidente. Posso explicar, se quiser. Não, não, é só para fazer uma correção na pauta, porque está escrito subemenda aditiva pura, e o senhor leu subemenda aditiva na emenda 2, corretamente, porque subemenda aditiva pura não faz sentido, mas o senhor leu corretamente para corrigir a pauta. Está certo. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, em votação, seus caprópios, mas como estão, aprovado, passamos ao item 2 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 3026 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a utilização de vagões de metrô, trens e barcas para exposição ininterrupta de fotos e de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. Não sem antes cumprimentar o vereador. Seja bem-vindo, vereador. Cumprimentar o deputado Vinícius Cozolino também, que não tinha feito a menção ainda. Com a palavra o deputado doutor Serginho para aparecer. Senhor presidente, novamente apareci incidentes sobre emendas. Favorável às emendas nº 1, 5, 6 e 7, contrário às emendas nº 4 e 11, prejudicada a emenda nº 2 pela emenda nº 1 da CCJ. Prejudicada a emenda nº 3 pela emenda nº 2 da CCJ. Prejudicada a emenda nº 8 pela emenda nº 1 de plenário. Prejudicada a emenda nº 9 pela emenda nº 1 da CCJ. Prejudicada a emenda nº 10 pela emenda nº 2 da CCJ. Em discussão, eu vou discutir a matéria. Nobre deputado doutor Serginho, a minha única menção é em relação à emenda nº 5 e a 6, que, numa leitura breve aqui, elas não têm relação com o projeto. A emenda nº 5 fala de federações esportivas, sendo que o artigo 1º fala de forma clara de metrô e tem... Eu não sei se você está fazendo menção por conta das estações que guarnecem ali os arredores de equipamentos esportivos, mas não vi uma relação direta. E aí, preservando, inclusive, o projeto, que considero que pode ser objeto de veto lá na frente, a gente tem que atrapalhar o projeto original da autora. Deputado Luiz Paulo. Presidente, senhor relator, As emendas são de minha autoria, 5 e 6. Eu acho que, reza razão ao deputado Amorim, possivelmente essas emendas foram alocadas, desviadas de outro projeto. Quais são as emendas? 5 e 6. 5 e 6. Eu até retiraria, se for o caso, as emendas são minhas. O senhor tem absoluta razão. Entendeu? Senão vai ficar... Eu corrijo o parecer contrário às emendas 5 e 6 ou retirando... Contrário, tá bom. Perfeito. Perfeito. Ainda em discussão, não havendo o que ele discutiu. Quer discutir, deputado Consolino? Senhor presidente, não seria o caso também de incluir a 7 no mesmo rol das 5 e 6? Por outro motivo. A 7 não é minha, cara. Comunicar... Com a palavra do deputado relator, doutor Serginho. Qual o questionamento? Ela cria a obrigação de comunicar para a delegacia o desaparecimento. Mas não diz de quem é a obrigação. De quem é a obrigação para comunicar para a delegacia? Mas aí é mais mérito, né? Porque não fica estranha. Porque a 5 e a 6 era absolutamente estranha ao projeto. A 7 é a questão da avaliação, no meu entendimento, do relator, da sua. Você quer aperfeiçoar a redação da emenda? Eu dei como favorável. A emenda 7 acrescenta artigo ao projeto, disciplinando cerca de eventual reaparecimento de pessoas desaparecidas, aperfeiçoando o projeto. Você quer fazer uma emenda a emenda? Se quiser... Deputado, eu estou... Vai ser uma subemenda a emenda 7, né? O projeto é para fixar a questão dos desaparecidos. Essa emenda fala do reaparecido. Tem tese que tem que ver. A questão que o deputado Cossolino levantou tem razão. Quer dizer, quem vai comunicar? Mas, veja bem, você comunica os desaparecidos. Óbvio que um cartaz desse é para alguém dizer, olha, eu vi e comunica para alguém. Então, a mesma entidade a qual isso... Que comunicou o desaparecimento, comunica o reaparecimento. Exatamente. Exatamente. Faz sentido. Não é estranho o projeto. Não. A quem que o projeto diz que deve ser comunicado? Na verdade, o deputado Cossolino, ele está abordando a hipótese dessa emenda não dizer quem que tem que comunicar o reaparecimento. Assim, por uma interpretação lógica, é quem comunicou o desaparecimento, na minha concepção. Mas, acho que a gente não deveria restringir aqui a uma determinada pessoa a comunicação. Saudar a presença do novo deputado Júlio Rocha. Já bem-vindo. Bem, ainda em discussão, vou manter o relatório original. É isso. Não, havendo o que ele discutiu em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, com a alteração. Então, na verdade, estamos votando o relatório retificado aqui pelo relator deputado Doutor Serginho, rejeitando as emendas 5 e 6, fazendo alteração no relatório original. Então, estamos votando o relatório modificado pelo relator. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Passamos, então, ao 3 da pauta, o projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Processo sobre a emenda de plenário ao projeto de lei nº 3298, de 2017, autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a garantia aos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência de requerer a concessão de férias no mesmo período das escolares. Para a relatoria, deputado Fred Pacheco. Presidente, o meu parecer é contrário à emenda, porque, na verdade, o parágrafo único já fala exatamente o que está dizendo, então, contrário à emenda. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente. Pois não, deputado Luz Paulo. Me falar aqui com o relator. Pois não. O artigo 2º tem uma inconstitucionalidade que está dando prazo para o executivo. Então, eu queria sugerir ao relator, no artigo 2º, fazer uma modificativa e tirar o prazo, porque não se dá prazo para o executivo. Ué, mas não está aqui. O parecer é só sobre as emendas, deputado Luz Paulo. Já teve substitutivo. Já foi, já foi... Ah, já está no substitutivo. Já está no substitutivo. Está bem. Então está superado. Vai ter que vetar e... É que não está o substitutivo da CCJ aqui. Lamentavelmente. É isso. Passo ao item 4 da pauta, projeto de lei nº 1558 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes imudas e adota outras providências. O projeto é de minha relatoria e o meu relatório é pela constitucionalidade. Para a discussão. Para a discussão, presidente. Em discussão, deputado Carlos Mink. São duas observações só. A primeira, deputado Amorim, é o seguinte, para observar a lei 8538 de 2019, na lei de minha autoria, Instituto de Política Estadual de Restauração Ecológica. No seu artigo 18, fala as sementes imudas utilizadas, receberão, etc. Então, fala exatamente sobre isso. Então, a sugestão é que mencione a lei ou altere a lei. Tem também um artigo que eu acho que pode ser suprimido, que é o artigo décimo, que dá prazo de 30 dias para o executivo regulamentar, e nós tínhamos combinado que não se podia dar esse prazo para o executivo, não é isso? Não, não é combinamos, não. O TJ não deixa. O TJ não deixa. Então, presidente Amorim, relator, as duas sugestões são suprimir o artigo décimo, que dá prazo, que não pode ser, e mencionar, ou mencionar nos termos da lei 8538 de 2019, ou alterando a lei 8538. V. Exª sugere essa alteração em qual artigo? É... A de supressão do artigo 10... Do décimo. Correto, correto, suprimido. Vou fazer a retificação do relatório para suprimir o artigo 10. Não, suprimir não, alterar, só tirar o prazo. É, tira o prazo, não precisa suprimir. É, porque a sugestão do deputado Carlos de Miquel é de supressão. Não, não é tirar o prazo. Só tirar o prazo. É. Exatamente, pode ser assim, regulamentará. Não, a minha sugestão é, em algum artigo, logo no início, mencionar nos termos... Vamos ajustar agora, qual a V. Exª sugere? Da 8538, eu não estou aqui com a íntegra da... Só fazer a menção da lei, qual artigo a V. Exª considera que seja mais apropriado? O artigo da lei que eu menciono é o artigo 16, que fala de mudas e sementes, da lei 8538 de... Ah, qual é o artigo desse projeto? Sugestão do deputado Dr. Serginho aqui, fazer a menção logo no primeiro artigo. Ok. Em consonância com a lei, faz a referência à lei de V. Exª. Já é exarada pelo Judiciário. Então, retificando o parecer, o parecer pela constitucionalidade com emendas, alterando o artigo 1º e o artigo 10º. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, o parecer retificado pelo relator. Senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Passo ao 5 da pauta, o projeto de lei 271 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do músico-terapeuta. O parecer é pela juridicidade. Deputado Luiz Paulo, em discussão. Isso é legislar em causa própria. Sempre, sempre. Aliás, o deputado Fred Pacheco tem feito isso. Ganhou a eleição para fazer leis em causa própria. Só para discutir. Deputado Fred, para discutir. Isso, de fato, deputado Luiz Paulo, essa foi a primeira profissão que eu pensei em fazer, em executar, quando era ainda um adolescente, ainda com cabelo. Porque a música sempre fez parte da minha vida e, quando eu percebi que a música podia ser mais do que somente arte e podia cuidar da vida das pessoas, eu cheguei a fazer fonodiologia seis meses de faculdade, inclusive, antes de fazer direito, porque entendia que era uma maneira prática, de fato, de levar alegria, de cuidar terapeuticamente. Por isso a importância de trazer esta questão da musicoterapia como um momento relevante. E não é somente uma data, é, de fato, dar voz a esta forma de cuidar. Por isso a música sendo arte e também sendo uma maneira de cuidar da vida das pessoas. Então fez parte da minha vida e hoje ainda faz, sem dúvida nenhuma, como terapia. Deputado Luiz Paulo, nesse caso, o legislaio em causa própria é duplamente, porque, como eu parecia, foi o Fernando, cuja filha utiliza musicoterapia desde bem pequenininha. Então é duplamente legislaio em causa própria. Tanto a autoria quanto o relatório. O relatório é pela juridicidade. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir em votação, o senhor acha que aprova, permaneça como está aprovado. Parabenizar o deputado Fred pelo projeto. Sexto da pauta, o projeto de lei 322, de 23, de autoridade do deputado Fred Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, TEA, bem como promover campanhas de conscientização no trânsito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Só para discutir... Para discutir, deputado Fred Pacheco. Apenas para reforçar essa importância, é um projeto autorizativo, mas que nós estamos na semana, inclusive, do autismo, desse cuidado. Eu, como presidente da pessoa, da comissão da pessoa com deficiência, precisamos trabalhar esta questão cada vez mais, trazendo esta voz importante a esta questão que hoje cada vez mais precisa ser trabalhada e colocada em pauta. Portanto, acho relevante e agradeço o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, em votação, seus que aprovam permanecem como estão aprovados. Passo ao sétimo da pauta, projeto de lei 381 de 23, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que dispõe sobre a vedação do uso de recursos públicos na contratação de artistas cujas músicas incentivem a violência contra a mulher e ou promovam desvalorização à exposição de mulheres à situação de constrangimento e da outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, eu encontro aqui o projeto de lei 1616 de 2012, que estaria em redação do vencido após já receber 17 emendas. E ele tem o mesmo, a mesma emenda, dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para a contratação de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias desvalorizam e incentivam a violência que expõem as mulheres a situações de discriminação, humilhação e constrangimento da outras providências. Então já está pronto... Deputado Luiz Paulo, em que pese a V. Exª ter razão não só no mérito do projeto, que é muito próximo, mas em que pese também ele está em redação do vencido, ele foi arquivado no final da legislatura. Olha só, não pode arquivar, o NOTE está errado, porque não pode arquivar processos que já devem aparecer em todas as comissões. A anotação do NOTE está errada. Eu sugiro, então, a V. Exª... Eu vou retirar o projeto de pauta, que assiste razão à V. Exª, e a razão do parecer pela constitucionalidade e não pela prejudicabilidade foi razão do projeto anterior estar arquivado. para fazer uma consulta à mesa diretora. Aliás, Sr. Presidente, registre-se que o NOTE está evado desses erros, de dizer que foi arquivado o projeto que está tramitando, com parecer de comissão, etc. Perfeito. Às vezes é decisão também. O NOTE é o sistema que é alimentado por um indivíduo que erra. Então, às vezes, pega uma gama de processos que já está com parecer das comissões, ainda mais um projeto que está em redação do vencido, não tem sentido estar arquivado. Mas vou retirar o projeto de pauta para poder fazer essa verificação. O deputado Carlos Mendes. É só para informar a todos e também pedir o apoio dos deputados do ACCJ, o seguinte, eu apresentei um projeto de resolução, o deputado Amorim, que diz o seguinte, que o deputado reeleito, os projetos dele estão desarquivados automaticamente. Realmente, por exemplo, você tem 200 projetos. É reeleito. Você tem que pedir um por um o desarquivamento. Isso tem cabimento. Excelente. Tem o nosso apoio. Tem deputado que prefere o protocolo novo, para mostrar produtividade. A gente está se deparando aqui na CCJ com o deputado que está replicando os projetos. Eu vou pedir para vocês ajudarem a gente a botar em pauta e votar, porque realmente, não tem o menor sentido você ter 100 projetos, é reeleito e tem que desarquivar um por um. Grande iniciativa. É nosso apoio. Passou o projeto... Então, retirado o item 7, retirado de pauta a pedido do relator. Passo ao 8 da pauta, é o projeto de lei 312 de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro. Projeto de relatoria do deputado doutor Serginho. O PL cujo emmenta é ficam as unidades de saúde da rede pública e privada que recebam verba pública obrigadas a constituir a comissão de atendimento ao cidadão e a autoridade fiscalizadora para parecer deputado doutor Serginho. Eu estou corrigindo... Projeto complicado, você sempre diz relatoria de vossa excelência. Eu estou corrigindo o parecer, o parecer, eu estou dando pela condicionalidade com emendas, transformando o projeto em autorizativo. Ele está aí como obrigatório e eu estou transformando ele em autorizativo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto retificado, o parecer retificado do autor, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 9 da pauta, relatoria do deputado Fred Pacheco, o PL 2907-2020, de autoria dos deputados Daniel Libreanu e Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos. Deputado Fred Pacheco, Presidente, meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Desde a pauta, o PL 3752-2021, de autoria do deputado Daniel Libreanu, que altera o anexo da lei 5.645-06 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos grupos voluntários de ações sociais da Igreja Universal. Deputado Fred Pacheco, para parecer. Aparecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, passo ao item 11 da pauta, é o PL 1952-2023, de autoria do deputado Franciane Mota, que autoriza a realização de exame de verificação dos níveis de fosfatase alcalina em todos os recém-nascidos nos berçados das maternidades do Estado do Rio de Janeiro e subsequentes avaliações genéticas, quando necessárias. Para parecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir rapidamente, para discutir, deputado Dr. Serginho. Só para me dirigir ao relator, o artigo 2º, que pese o artigo 1º do projeto falar de maneira autorizativa, o artigo 2º, ele impõe o dever de realizar o exame. Então, só para, se for o caso, fazer com emendas, corrigindo o artigo 2º. Seguindo a sugestão do deputado Serginho, vamos alterar, então. Já fizemos, né? Já fizemos. Há também aqui, o presidente, é uma possível prejudicabilidade, a lei 8.004 de 2018, que assegura a realização por parte das maternidades, hospitais e instituições similares da rede pública no Estado do Rio de Janeiro, do exame de estudo cromossômico denominado teste de cariótipo, com gente sem nascidos com diagnósticos de doenças cromossômicas ou genéticas. Não sei se é a hipótese de prejudicabilidade. Esse é o teste do pezinho. É? Eu acho que, aqui, deputado, aqui fala da verificação dos níveis de fosfatase alcalina. Não sei, acho que são coisas diferentes aqui. Fala de alterações genéticas no artigo 3º, não sei, é só para avaliação. Não, pô, a gente pode retirar, tirar de pauta, então, para avaliar melhor a questão e conversar também. É a baixa de diligência também. Ou baixar de diligência para verificar, porque, de fato, é uma questão mais técnica, específica demais. Acho que, talvez, valha a pena a baixa de diligência nesse assunto. Então, baixar de diligência para a Secretaria de Estado de Saúde, não é? Baixa de diligência para a Secretaria de Saúde. Então, definida a baixa de diligência a pedido do relator para a Secretaria de Estado de Saúde, para verificação da necessidade efetiva e também, fazendo menção na baixa de diligência, no ofício de baixa, fazendo a menção do projeto citado pelo deputado doutor Sergin, se trata do mesmo procedimento ou similar. Perfeito. Passo ao 12 da pauta de relatoria do deputado Filipinho Raves, que é o PL 1883-2020. Já foi. desculpa. Puga para o 16, presidente. Guilherme Della Role. Para o projeto de relatoria do deputado Guilherme Della Role, considerando que do 12 ao 15 nós fizemos a inversão da pauta e já foram apreciados. Vamos ao 16. É o projeto 1897-2020, autoria do deputado Daniel Libreirão, que fica proibida a cobrança de valor adicional pelo uso de equipamentos suplementares em leitos de hospitais, clínicas e maternidades e congêneres no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Della Role. pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Eu quero discutir também para a discussão o deputado doutor Serginho, deputado Mink, e eu também vou entrar na discussão. Sim, com todo o respeito ao relator, eu queria até ponderar, Guilherme, aqui, eu acho que pode haver uma intervenção direta em regras de mercado. A gente não pode impor a um hospital particular que não cobre por determinado equipamento que ele coloque a mais no leito. Enfim, que pese eu gostaria de que a assistência médica gratuita fosse a todos, não é possível que a gente imponha isso por uma lei estadual a um hospital particular. Então, assim, o meu parecer seria pela inconstitucionalidade do projeto. Então, voto divergente do deputado Serginho, deputado Carlos Mink, para discutir. senhor presidente, a nossa assessoria viu o seguinte, vários casos semelhantes pacificado no STF como inconstitucional pelas seguintes razões. artigo 22 da Federal. Compete privativamente a União legislar sobre, dois pontos, direito civil, política de crédito, câmbio, seguros. Então, isso está pacificado no STF. Então, a gente não pode legislar sobre isso. Então, eu concordo com o parecer do doutor Serginho, embora o projeto seja amplamente meritório do ponto de vista do consumidor. Mas, infelizmente, essa questão foi pacificada pelo STF em vários julgamentos. Não há o que fazer. Eu faço minhas, as suas palavras com toda a vênia que é o deputado relator, mas, de fato, o artigo 22 da Constituição Federal também deixa claro já o entendimento que foi pacificado pela Corte Superior no sentido de que as relações contratuais são privativas da autoridade federal, da União Federal, conforme disposto no artigo 22 da Constituição Federal. Competência para legislar e fiscalizar sobre as questões contratuais e ainda incluo um outro aspecto da lei que é a questão dos planos de saúde que certamente será objeto dessa lei que também fere o mesmo artigo 22 só que no seu inciso 7. Então, me filio ao parecer já antecipando meu voto deputado doutor Serginho. Em discussão, deputado Vinícius Cozzolino. Eu gostaria de propor uma solução intermediária para tentar salvar o projeto fugir da legislação sobre o direito civil e entrar na seara consumerista. Eu concordo com o parecer do deputado doutor Serginho com o voto que a legislação sobre planos de saúde invade a competência da União. É isso que diz o artigo 22 inciso 1º da Constituição da República e a interpretação do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6538, 6491, 5965, 4818, 4701. E a lei federal 9961 de 2000 e que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. No entanto, se propusermos aqui na Comissão de Constituição e Justiça uma emenda modificativa do artigo 2º com a seguinte redação. A proibição prevista nesta lei não se aplica aos contratos firmados com operadoras de plano de assistência à saúde, limitando a cobrança, limitando a vedação à cobrança do ar-condicionado, à televisão, à internet e do frigobar aos hospitais, eu entendo que fica limitado a seara consumirista. Mas me permite, deputado, a evocelência de fato está salvando a questão dos planos no que diz respeito ao 22.7 da Constituição, mas a questão de nós interferirmos na relação contratual de competência privativa da União, não perpassa a nossa incompetência de legislar sobre a matéria. Eu sei que o tema é sensível, tem lei na casa, inclusive, que proíbe a questão do cheque e calção. E eu, na minha vida como advogado, várias vezes me deparei com essa questão que é uma lei estadual. Mas não é diretamente na questão contratual. Não cria, não cria, a gente não interfere na questão de contrato, na questão de procedimento. Deputado, o relator... Eu vou acatar o doutor Serginho e o deputado Min, que eu vou dar pela inconstitucionalidade. Então, em votação, eu pareci retificado pelo autor e que pese o esforço, sempre brilhante, deputado Vinícius Cozolino, de salvar o projeto dos colegas. Agradeço ao deputado Vinícius Cozolino, mas... E parabenizando o relator também pela mudança de entendimento. Em votação, o parecer retificado do relator Guilherme Della Arolle pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade a inconstitucionalidade, o projeto vai a arquivo. O projeto 17 da pauta é o projeto 61 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que cria campos de interesses específicos nos registros de ocorrência da Polícia Civil relativos aos tipos de transporte em que correram crimes relacionados à violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer relator, deputado Guilherme Della Arolle. Primeiro, eu quero parabenizar a deputada Marta Rocha por esse projeto de lei e o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, o presidente queria... Para discutir, deputado Dr. Serginho. Eu queria fazer uma sugestão ao deputado relator sobre a possibilidade da gente dar o parecer pela constitucionalidade com emendas para transformar o projeto em autorizativo, porque ele põe em obrigação à administração pública estadual. E aí seria uma maneira de salvaguardar o projeto, que no mérito é fantástico, enfim, e evitar qualquer situação de constitucionalidade, inclusive, por análise do próprio Poder Executivo na hora de avaliar se ele veta ou sanciona o projeto. para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu concordo com o parecer da constitucionalidade, o parecer original. Em relação ao que disse o doutor Serginho, eu lembro o seguinte, há leis em vigor aqui na casa, por exemplo, a lei do deputado Atila Nunes que criou a Decrade. A gente brigou, brigou, ela foi cumprida. Depois nós fizemos outras leis dizendo que leis conjuntas da Comissão contra a Discriminação que determinava que fizesse tal tipo de registro para as violências ou que uma vez por ano fizesse um balanço qualitativo das medidas, etc, etc. Todas essas leis foram aprovadas, ninguém contestou e várias delas foram cumpridas pelos órgãos. Então, não vejo como um campo dizendo a questão do transporte que isso seja menos impositivo. Mas eu não mencionei o transporte, não. Não, mas a lei da deputada Marta Rocha ela diz que tem que ter um campo específico no registro de ocorrência relativo ao tipo de transporte. A vossa excelência propõe que seja autorizativo. O que eu estou querendo dizer é que face a outras leis que a gente aprovou e que ninguém contestou. Criando delegacias, interiorizando delegacias, determinando procedimento. isso de criar um campo para transporte, vamos convir que isso é um pínuts do pínuts. Quer dizer, então, por que as outras não foram autorizativas e determinar um campo seria uma coisa tão invasiva que devesse ser autorizativa? Acho que o parecer original está bom. Em discussão, presidente, só para... Discutir, deputado Doutor Serrinho. Só para... Dialogando com o deputado Carlos Dimi, que na verdade a gente vem adotando esse posicionamento nessa legislatura na CCJ, inclusive nas sessões anteriores. Que pese por inúmeras vezes, até por questões políticas, termos aprovado leis dessa forma que entraram em vigor, e isso não justificaria o fato de eu ter feito de uma maneira anteriormente, não retira o condão de inconstitucionalidade, ao meu ver, que a gente está tentando salvaguardar, transformando a lei em autorizativa, evitando que haja veto do Poder Executivo, enfim. Esse caso aqui gera despesa para o Poder Executivo para alterar sistema, etc. Então, há uma interferência do Legislativo numa iniciativa do Executivo. O objetivo meu é prestigiar a lei, por isso que eu estou sugerindo ao relator, prestigiar a lei que é muito boa para salvaguardá-la, dando parecer pela condicionalidade com emenda para transformar em autorizativo. É a sugestão que eu estou fazendo. transforma em autorizativo, então. Mas eu acho que é mínimo o valor que vai ser gasto para criar um campo no sistema. Eu acho insignificante. Também acho, mas a gente pode gerar um problema com o Executivo. E pode gerar veto, pode gerar veto. Na verdade, o entendimento da assessoria do governo é de todo projeto. E aí tem razão, não entra nesse aspecto da teoria da barganha ou não. por ser um valor ínfimo, mas tudo aquilo que gera despesa e não tem fonte de custeio apontada acaba gerando veto. em face de uma sustentabilidade. Senhor presidente, uma pergunta, vossa excelência. Eu estou votando nesse momento? Está votando, vossa excelência está votando. Então eu vou votar pela constitucionalidade. Então, temos dois votos. Tem o voto pela constitucionalidade e tem o voto... Deputado Delaro, vossa excelência, mantém o relatório original, já declarado o voto, deputado Mink, pela constitucionalidade. Eu mantenho. Então, em votação, relatório original, pela constitucionalidade do relatório do deputado Delaro, ali com o voto divergente do deputado Doutor Serginho, no sentido de inconstitucionalidade ou transformação em... Constitucionalidade com emenda para transformá-lo em autorizativo. Então, vou colocar em votação dois pareceres. O parecer original, deputado relator, pela constitucionalidade e o voto divergente do deputado Doutor Serginho pela constitucionalidade com emenda, transformando o projeto em autorizativo. Como vota o deputado Vinícius Cozolino? Constitucionalidade, com o parecer original do relator. Como vota o deputado Filipinho Raves? Vou votar com o doutor Serginho, com emendas. Com? Constitucionalidade com emenda. Constitucionalidade com emenda, constitucionalidade. Deputado Carlos Mink, que já antecipou o voto. Já declarei com o relator. Com emenda. Não, não. Sem emenda. Com o relator original. Deputado Fred Pacheco. Voto com o doutor Serginho pela constitucionalidade com emenda. 3 a 3. 3 a 3. Eu voto com o voto divergente do deputado Doutor Serginho pela constitucionalidade com emenda, justamente por criar eventual despesa ao Poder Executivo, preservar o projeto original e não haver veto. Então, proclamado o resultado por 4 a 3. Venceu o relatório divergente. Está designado o deputado Doutor Serginho como relator do vencido. Passamos ao projeto 18 da pauta. 18 é o 111 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre o direito do consumidor à marcação antecipada e gratuita de assento em voo operado no estado do Rio de Janeiro para aparecer. Deputado Guilherme Della Role. Pela constitucionalidade. Em discussão, eu vou discutir rapidamente o projeto como autor. Na realidade, é uma prática de empresas aéreas que vendem a passagem e depois cobram por assento, não só naqueles de frente, mas passam a cobrar ao longo de toda a aeronave valores distintos, causando um verdadeiro caos para o consumidor que quer marcar um assento às vezes no fim da aeronave, mas tem um pequeno acréscimo. Se quer fazer diferenciação do tipo de assento, afastamento de poltrona ou localização, que venda a passagem originalmente com a distinção de preço. Então é nesse sentido que me baseei em discussão ainda. Deputado Carlos Mique. Eu vou votar com o projeto, vossa excelência, até porque como consumidor já fui vítimo, vítimo disso. É claro, se poderia discutir se isso é ou não atribuição da ANAC, mas eu acho que pode ser atribuição do consumidor e como consumidor me sinto contemplado. Agradeço, vossa excelência. Então, em discussão, não havendo quem querer discutir em votação, se eu acho que é a própria para discutir, deputado Vinícius Cousolino. O projeto me causa com as devidas vênias um pouco de estranheza, porque quem compra no estado do Rio pagaria um preço e quem compra em outro estado pagaria outro preço. E o artigo 22, inciso 1º da Constituição, estabelece que a competência para legislar sobre o direito aeronáutico é da União. E aí poderia haver uma discussão sobre a matéria ser direito do consumidor ou direito aeronáutico, por não ser exatamente as normas técnicas da aviação, mas a comercialização e a fixação contratual dos preços. No meu entendimento, é pela inconstitucionalidade do projeto. Obrigado. Ainda em discussão, voto divergente, deputado Vinícius Cousolino. Eu, embora já tenha discutido a matéria, mais diante do que foi dito por vossa excelência... Mas eu posso ser convencido do contrário. vou sustentar apenas a tese de que... É consumidor. Obviamente, fiz essa análise das questões aeronáuticas e da legislação, que não é só legislação federal, mas muita portaria da agência reguladora, mas nesse sentido é na base do direito consumirista mesmo. A relação de consumo, não quero entrar na relação de preço, oferta de preço, até liberal no campo econômico que sou. Acho que o mercado se autorregula, é direito do particular explorar da forma que bem entenda, mas que faça de forma clara e objetiva, ofertando o serviço com preço definido no momento que faz a comercialização. Ou seja, se quer, em prol da transparência, vender um assento mais caro, que é legítimo, em razão do afastamento, do distanciamento entre as poltronas, ou por estar em uma posição mais privilegiada dentro da aeronave, é legítimo. Só não pode fazer depois de adquirir do bilhete, impor preço diferenciado para cada assento. Então, é pela transparência da relação de consumo propriamente dita. Eu vou acompanhar o relatório de vossa excelência. Relatório do deputado Delaroli. Ah, então o relatório do deputado Delaroli. Eu estou acompanhando o seu relatório, deputado Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhoras, que a própria permanência estão aprovado. O projeto 19 da pauta. O projeto já foi, que era o de relatoria do deputado Verônica, o 19, o 20 e o 21. Passamos agora ao projeto 22 da pauta, projeto de relatoria do deputado Vinícius Cosolino. Trata-se do PL 5779 de 2022, de autoria do deputado Bruno Dauari, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da conscientização sobre a síndrome de Prader-Willi. Para parecer, deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, parecer pela juridicidade. Existe aqui um comentário, deputado Vinícius, que me parece que falta a data de vigência, incluir o artigo 3º, que no projeto original não fala. Então eu retifico o meu parecer. Juridicidade com emendas. Juridicidade com emendas para incluir o artigo 3º e... É. O artigo 3º para incluir uma emenda aditiva para fazer incluir o artigo 3º para a lei passar a vigência na data de sua publicação. Então o parecer... E já solicita a presidência a votação em bloco dos meus pareceres, porque são todos... Todos de data. ...sobre data e a alteração da lei de calendários. Perfeito. É o que eu ia sugerir agora, a presidência da EFER, o pedido de vossa excelência. Existe algum deputado, algum colega que queira fazer e discutir apresentar voto contrário em alguma das datas apontadas dos pareceres dos projetos 22 ou 26. Então, definindo o requerimento do relator, vamos botar em bloco os projetos do 22 ou 26 da pauta, porque se tratam de pareceres todos pela juridicidade, todos fazendo alterações na lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir alguma data comemorativa no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam a pergunta, como estão aprovados, aprovado o relator do 22 ou 26 da pauta. Passamos, então, o 27 da pauta, é o projeto de lei 92 de 2019, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que determina a utilização de colchões e cobertores anti-chamas nos hospitais públicos e privados no Estado do Rio de Janeiro, meu parecer, pela constitucionalidade com a emenda. Em discussão. Qual a emenda, deputado Rodrigo? A minha emenda é no sentido de... O Poder Executivo regulamentará a lei. É, o Poder Executivo regulamentará a lei. É isso aqui. Botando a regulamentação para o Poder Executivo. É um projeto, na verdade, é um projeto impositivo, mas que depende de regulamentação do Poder Executivo. Para discutir, presidente, só para discutir o deputado Fred Pacheco. E a mesma questão que levanto, nesse caso, também não seria apropriado transformá-lo em autorizativo por conta do custeio? É verdade, porque vai estar falando dos hospitais públicos e não aponta a fonte de custeio. Então, assiste razão, vossa excelência, vou retificar o meu parecer para transformá-lo em... Aliás, mantendo a constitucionalidade com emenda, com emendas. Não só para incluir o artigo primeiro, mas também para torná-lo autorizativo, inclusive na emenda. Acho que a gente pode salvaguardar o projeto sem transformá-lo em autorizativo. vou explicar o porquê, Fred. A gente poderia fazer uma emenda no sentido de que as aquisições futuras de colchões do Estado sejam de colchões anti-chamas daqui para frente. Então, a gente já gera uma previsibilidade para o Estado daqui para frente ver de que forma que ele vai adquirir. Acho que o projeto numérico é muito bom. Eu vou chamar os trabalhos à ordem e vou manter o relatoria original porque o parágrafo único é exatamente como alude aqui o deputado doutor Serginho. A determinação prevista no caso desse artigo deverá ser obedecida somente nas compras desses materiais após a publicação da lei. Então, a partir do momento que o executivo, o poder público ou mesmo o privado faça nova compra de material, esse material já tem que ser enquadrado... A gente regulamentar as atividades do poder executivo daqui para frente, eu acho que é... Essa é uma atribuição do legislativo que a gente não pode abrir mão. Para discutir. Deputado Carlos Domingue. Eu quero dizer que eu concordo com essa solução, mas eu quero chamar a atenção da jurisprudência que está sendo estabelecida em vista do que se determinou em relação ao projeto da deputada Marta Rocha transformada em autorização legislativo. Veja bem. Esse projeto pode implicar em despesa futura, porque esse colchão pode ser mais caro que o outro. Eu quero dizer que eu concordo com o mérito e concordo com o parecer. Mas o que eu chamo a atenção? Nós estabelecemos, deputado Amorim e deputado Serginho, um critério duplo. O seguinte, nós não podemos criar despesa agora, mas podemos criar despesa futura da seguinte maneira, eu estou não autorizando, determinando que as compras futuras sejam esse tipo de colchão. Eu concordo, podem ser mais caros, seguramente serão. Isso não precisa ser autorizativo. Então, a gente está criando um paradigma aqui na CCJ que é o seguinte, quando se tratar de despesa futura previsível, não precisa ser autorizativo. Eu só quero entender que é isso, para isso valer para os outros projetos. Por exemplo, o da Marta, a gente podia dizer também, para não ser autorizativo, dizer o seguinte, que daqui para frente, quando se fizessem novos relatórios, estabelecesse um campo, como ela dizia no projeto dela, para dizer o tipo de transporte, etc., etc. Então, isso seria uma coisa futura previsível, para o ano seguinte, por exemplo. Então, só quero, para não ter dois pesos e duas medidas, estabelecer um critério que é o seguinte, quando é atual a despesa para esse orçamento para esse ano, seja autorizativo. Vossa Excelência me permite uma parte? Claro, completamente. Assiste razão o deputado Carlos Mink, como também assiste o deputado doutor Serginho, quando for comprar, realizar compras futuras. Mas a gente pode fazer uma emenda e adotar isso como balizador que só se aplicará retificando aqui o parágrafo único no próximo exercício. porque a gente já está sob a ege de uma lei orçamentária anual aprovada no ano passado que não contemplou na saúde a compra desse material. Sem problema. Não, não. Mas o meu pensamento, Mink, é completamente diferente da inferência lógica que você fez. Na verdade, você usou de um silogismo lógico para alcançar aquilo que você queria, que era defender... Eu nem imaginava que eu usaria uma palavra tão complicada sem o meu raciocínio. aquilo que você queria defender que é o projeto da Marta que eu não sou o contrário. Mas, na verdade, o projeto da deputada Marta Rocha interfere diretamente na organização administrativa de um órgão. Ele adentra a administração pública municipal em seu órgão. Aqui não. Aqui a gente está falando de compra de insumo, de equipamento. São coisas completamente distintas. A administração pública estadual. A gente já está pensando em 24. Mas o seu argumento original, deputado Serginho, quando falou da deputada Marta Rocha, com a excelência disso, que criava despesa. Despesa, sim. Só que aqui eu falei... A gente poderia dizer que o da Marta seria a partir do ano que vem, por exemplo. Eu falo... Não, mas... Eu estou falando que com exceção à regra eu iniciei. Com exceção à regra, eu falei dessa maneira. Pelo fato de ser compra de equipamento agora... Já entendi. A gente interferir na organização administrativa, o governador foi eleito para ele administrar de acordo com o que ele quer, não nós interferirmos. É isso? Mais ou menos. Ainda mais quando a gente gera a despesa. Tá bom. Eu vou fazer uma... Mas a gente criou, então, esse paradigma. Eu posso criar despesa não administrativa para o ano que vem? Dizendo o seguinte, isso se aplica para o ano que vem. E não precisa ser autorizativo. Isso é com base no entendimento e na convicção dos relatores. Agora, o que eu digo... A CCJ marca essa posição. É. O que eu digo é que se o projeto for aprovado nesse relatório, inclusive vou propor aqui uma retificação, não parecer, pela constitucionalidade com emendas. Além de incluir o Poder Executivo regulamentar a esta lei, eu também passo a incluir a retificação do parágrafo único constando no orçamento seguinte. Tá bom. Até para preservar a questão orçamentária. Com o relator. Então, seria nesse sentido, mas prestigiando aqui a discussão que é muito apropriada. Mas, senhor presidente, eu não gostaria de criar uma jurisprudência com obrigação de voto meu em cima disso, porque eu gostaria de avaliar o mérito de cada projeto. Até porque é muito peculiar. Eu acho razoável ou não. Sim, sim, é muito peculiar. Até o perfil da despesa é muito peculiar. Não seria o caso de criar um precedente uniformizado. Mas... Mas, peraí. Agora eu quero voltar a falar pelo seguinte. Veja bem. Eu voto com o relator. Esse colchão que é muito mais seguro e um pouco mais caro, a partir do outro orçamento poderá ser assim. Eu só vou querer, quando surgir uma outra questão para um deputado, por exemplo, que não seja do governo e que também cria uma coisa que a gente possa botar para o ano que vem sem ser autorizativo, mas nesse caso não se aplica. Então, tem que saber exatamente por que que hoje a gente está votando um possível aumento de despesa para o ano que vem sem ser autorizativo e um outro projeto que não me ocorre, mas qualquer questão, por exemplo, um detector ambiental para alguma coisa, eu falo, não, mas isso, eu queria dizer que isso vale a partir do próximo... Ah, não, mas aí eu voto o contrário. Mas, então, por que que o colchão um pouco mais caro pode e um detector de um desastre ambiental desde que entre no orçamento do ano que vem não pode? Eu quero estabelecer um padrão de pensos e medidas que vale igual para todos os deputados. Até como propositor da ideia inédita na Assembleia de se estabelecer um critério de súmulas não vinculantes, mas súmulas balizadoras de entendimento na CCJ, no sentido de que essa discussão ela interfere não só na questão orçamentária, mas, como bem disse o deputado doutor Serginho, no mérito administrativo. Eu tenho acostumado a usar a seguinte frase nas discussões em plenário, que aquele deputado que está querendo interferir de forma demasiada na gestão do Executivo se candidate ao governo do Estado e ganha a eleição. Concordo. Então, o que, pelo menos no meu entendimento como propositor de uma norma jurisprudencial é no sentido de que essas discussões são muito peculiares. Dessa forma que nós estamos colocando, não vejo o prejuízo jurídico, uma vez que não tem apontado a fonte de custeio, mas a despesa está sendo jogada para o próximo exercício, que certamente será objeto de uma discussão no âmbito da lei orçamental. Claro que as decisões recorrentes nesse sentido podem eventualmente passar a se tornar um balizador. Acho que é um precedente importante que a gente faz hoje, inclusive, com a mudança da emenda do parágrafo único e que pode, na medida do possível, ao longo das constantes votações nesse sentido, se constituir uma norma jurisprudencial da CCJ, sim. Mas, continuo insistindo na tese de que esse tipo de discussão, ela depende daquele momento, não só da questão causuística, daquele momento, temporal, e do entendimento do relator que tem que ser respeitado, mas, sem dúvida nenhuma, da maneira que estamos construindo, pode ser um caminho, independente de ser um projeto do deputado governista ou não governista, acho que é um bom entendimento. nesses termos, eu sou completamente favorável. E só quero dizer, caso eu apresente para o futuro um projeto que diga que as praias serão monitoradas de tal maneira... Vossa Excelência sustentará brilhantemente com base nessa decisão. termos do que a gente discutiu no projeto 92, eu proponho que a gente dê, sem ser autorizativo, mais profissamento do ano que vem, em vista da jurisprudência criada pelo doutor Sardim. Deputado Mink, olha, com... meu voto aqui não foi governista, haverá momentos em que o será. Assim, eu avaliei razoavelmente, normalmente eu nem olho quem é o autor do projeto, inclusive quando eu sou relator. Agora, por exemplo, aqui no caso de aquisição de colchões e cobertores, não há nenhum poder discricionário do Poder Executivo em comprá-lo ou não. No caso de necessidade, o Poder Executivo tem que comprar. No caso do monitor, do meio ambiente que você falou, existe um poder discricionário do Poder Executivo em querer comprá-lo ou não. Então, assim, eu estou avaliando com razoabilidade dentro daquilo que é meu entendimento. Vossa Excelência pode dizer, olha, ou num projeto de lei, se decidirem comprar um monitor ambiental que seja nos parâmetros tais. Nos parâmetros tais, aí concordo. Eu queria... Vossa Excelência me permite uma última observação. Todas que Vossa Excelência quiser. Como esse projeto é do deputado Rosenberg, eu queria aproveitar para agradecer o presidente da CCJ e o próprio deputado Rosenberg que haviam três projetos sobre a questão escravista. Sim. E o primeiro era do Rosenberg. E eu até falei com Vossa Excelência, com o deputado, houve um acordo dos três e ontem deu entrada o projeto dos três. Eu queria, então, saudar essa interferência que... Se Vossa Excelência já tiver o número do PL, passar para a CCJ para que a gente traga a pauta que foi o acordo tão logo. Exatamente. E que possa ir para o plenário saliano. E queria agradecer a Vossa Excelência e ao deputado Rosenberg porque houve esse entendimento e foi feito esse novo projeto dos três e deu entrada ontem. Eu vou lhe passar o número. Perfeito. E a gente vai incluir a pauta. Ainda em discussão... Senhor presidente, eu acompanho integralmente a posição de Vossa Excelência. O artigo 211 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê que a imposição dessas despesas devem ser observadas no próximo exercício. Não é, de fato, uma imposição governista, mas, ainda que fosse, seguiríamos, mas de observância das normas de direito financeiro, diferente do relatório aprovado aqui por voto divergente do deputado doutor Serginho, mas vencido o deputado doutor Della Arolla por impor uma obrigação ou não ao ISP de fazer relatórios sobre violência doméstica contra a mulher, o que eu acho uma questão diminuta para a função de um órgão do governo, não em relação ao tema que tem grande relevância e que eu não vejo nada de mais, mas, enfim. Mas, em relação a isso, que cria um gasto para o governo, eu acho que nós devemos, sim, tomar esse tipo de cuidado, até porque envolve contratações públicas e, por isso, eu sigo o voto de V. Exª e acompanho o voto do relator. pedia que façamos a menção conforme apontado pelo deputado Cosolino na alteração do parágrafo único, fazendo referência ao 211 da Constituição Estadual. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor que aprova perguntas como estão, aprovado. Presidente. Pois não, deputado Felipinho Raves. Só queria agradecer a presença do vereador Denis Venâncio de Belforros. Cadê o vereador? Que é advogado, está nos dando a honra da presença. Uma honra. Fica à vontade, Denis. Obrigado pela presença. Doutora Natália também. Você vai sentar aqui, vereador? Fica à vontade aqui. Vai sentar aqui. Seja bem-vindo. Passamos ao 20 da pauta, o PL 337 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre obrigatoriedade de sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores e de sistema de monitoramento por imagem em toda... É o 28, presidente. Verdade, verdade. Vou chamar os trabalhos à ordem, passo ao 28 da pauta. É o projeto... É a vontade de acelerar. É o projeto 28. Passei o 28 e o 29. O 28 da pauta é o PL 1690 de 2018, de autoria deputada Zeidan, 2019, de autoria deputada Zeidan, que obriga o Estado a criar o sistema de informação geográfica SIG, com informações sobre confrontos armados em áreas próximas a creches, instituições de ensino médio e fundamental no Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. A emenda transformando o projeto em autorizativo e é nesse sentido o parecer. É em discussão. Presidente, eu queria... Pedido de vista do deputado Guilherme de la Role. Já visto aí que o Instituto de Segurança já comunica vários órgãos de saúde e a rede de ensino previamente sobre as ocorrências policiais nas regiões. Então, projeto com vista ao deputado Guilherme de la Role. Retirado de pauta. 29 da pauta o PL 5311 de 2022 de autoria do deputado Chico Machado, que autoriza o ingresso de animais domésticos e de cães guia em locais onde são realizados eventos desportivos. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Qual emenda? Alterando a lei estadual 3.900 que institui o Código de Proteção dos Animais no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência. Animais domésticos, por exemplo, um cavalo é um animal doméstico. Então, assim, a gente... E sendo o autor do deputado Chico Machado, ele pode estar falando de um boi também. De um boi, é. Então, eu, por exemplo, já deu pano para a manga. Chico vai querer entrar com o boizinho dele no cinema. Já deu pano para a manga na semana retrasada quando a gente falou do bar de Pelé. Aquele vídeo circulou. Eu, por exemplo, como sou um apaixonado por cavalo, se for autorizado isso, eu vou entrar no bar de Pelé a cavalo porque sempre tem um forró lá dentro. Vai botar o cavalinho para dançar. Vou botar o cavalo para entrar no bar. Então, eu acho que vale a pena a correção em relação a animais pet. Não sei de que forma que a gente melhora a redação. Verdade. Verdade. Pode ser pequeno porte, é deputado Mink, eco deputado Mink, pode nos ajudar na redação. Hoje é pequeno porte. Então, vou retificar o parecer. Para o deputado César não poder entrar de cavalo. Um brilhante apontamento para impedir que o deputado doutor Serginho entre no bar de Pelé a cavalo e o deputado Chico Machado que vai para o cinema de boi em Macaia. Boivinho. Então, fazendo a tempestiva alteração no parecer, em votação, o parecer pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, mas fazendo essa alteração sugerida. Em votação, eu acho que a própria permanência com a questão, aprovado. 30 da pauta, agora sim, o projeto de lei 337-2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e de sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum dos estádios de futebol, com capacidade superior a 15 mil pessoas nos dias de jogos de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingos. Duas coisas. Uma, também a questão do prazo. Tem que tirar aquele prazo no final de 60 dias, no artigo 5º. É do artigo 5º, isso é o prazo, verdade? É, é o prazo. Eu não estava chamando a atenção aqui que o que circulou previamente para os deputados era o parecer original pela constitucionalidade, mas depois teve uma nova versão constitucionalidade com emenda justamente para fazer a correção do artigo 5º e retirar o prazo estabelecido no artigo 5º. Então, retificando o parecer pela constitucionalidade com emenda para fazer a alteração no artigo 5º retirando o prazo mínimo apontado na redação. Mas para finalizar a minha discussão. Deputado Mink. Outro aspecto, esse está acatado, estamos todos de acordo. Outro, eu quero dizer o seguinte, eu acho o projeto muito bom. Aumenta a segurança. é muito bom. Eventualmente, poderia ter algum custo. Então, eventualmente, para seguir aquela questão, a gente poderia também dizer que era para orçamentos. Eu nem vou propor isso, eu só estou querendo dizer que para seguir a risca... mas isso não tem nada a ver com a administração pública, o Mink. É questão privada aqui. Está impondo aqui os estádios. Agora, eu tenho uma ponderação a fazer... Mas tem estádios públicos, de fato. Tem, tem também. Mas eu tenho uma ponderação a fazer, o deputado Rodrigo Amarino. Eu só estou levantando a leve. Tem estádios públicos. Vossa Excelência insiste no negócio do deputado Amarita Rocha. Eu não sou absolutamente contra. Pode ter certeza, Mink. Quando precisar, pode contar comigo, irmão. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, esquecendo a deputada Amarita Rocha. Eu tenho uma preocupação com esse projeto, Rodrigo. A questão é que, no caso do estádio público, isso implica, doutor Sérgio, um custo. No caso do estádio ser público. Para sermos coerentes com o que a gente combinou aqui agora, deveria ser, então, também, o orçamento do ano seguinte. Só para ter essa ideia. Então, eu proponho, como o parecer, pela Conselhade com emendas, apresentar no substitutivo uma emenda aditiva no mesmo teor da alteração do parágrafo único do projeto anterior. No caso dos estados públicos, que se aplica no exercício seguinte. E no caso de contratos de concessões que sejam impactados? Vai acabar homerando, vai acabar impactando os contratos de concessão. A minha preocupação não é nem com esses casos, presidente. Na verdade, por exemplo, nós temos estádios com capacidade para mais de 15 mil pessoas, mais de clubes pequenos, enfim, clubes que são tradicionais. São estádios privados, mas que não têm dinheiro para fazer. Não terão dinheiro, recursos para fazer. impor uma exigência como essa é muito bacana. A gente põe isso para o Maracanã, impõe isso para grandes estádios que a gente sabe que terão condições de absorver esse custo. Mas isso pode ser uma exigência que acabe atrapalhando o desenvolvimento da atividade. mais de 40 mil. Eu só quero lembrar aqui que o Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, impõe para 10 mil pessoas a mesma obrigação. A mesma obrigação. Já a imposição, quem sou eu para falar contra? Podia até mencionar nos termos da lei federal, deputado Amorim. Está em norma geral, mas pode regular matéria na lei estadual desde que não contraria a norma federal. Está fazendo... Até acho que seria legal mencionar a lei federal. Não sei se você já menciona. Podia mencionar a lei federal. Eu acho que isso poderia ser... Eu vou pedir vista ao projeto, retirar de pauta, para fazer essas adequações. O parecer certamente será pela constitucionalidade com emendas, mas para que a gente possa reformular o texto, não só fazendo a menção à lei federal, ao Estatuto do Torcedor, mas fazendo essa adequação do 211 da Constituição Estadual, da questão orçamentária quando se tratar de equipamentos públicos. Então vou retirar de pauta a gente faz a adequação e traz a pauta tão logo para não prejudicar o autor também, que está em voga a discussão com os episódios de violência, com a vistoria que foi feita recentemente. É muito pertinente mesmo. Enfim, então, retirar de pauta a pedido do relator. Passo ao 31, o projeto de lei 387-2023 de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece critérios e obrigações para a fixação de mapas das redes de transporte metropolitanos de média e alta capacidade, incluindo os mapas das redes metroviárias e ferroviárias no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade com emendas. Na verdade, as emendas, só para deixar claro, já foi distribuído o parecer, mas no sentido de tirar a obrigação da Secretaria de Estado de Transporte, porque no artigo 1º a obrigação estabelecida era para a Secretaria de Estado de Transporte. e aí a alteração que faço é no sentido de passar para as concessionárias e a fiscalização que não pode ser pela Secretaria, porque ele faz menção à rede metropolitana. Então, quem tem a competência para as políticas públicas de transporte que envolve a questão metropolitana é o ente metropolitano do estado do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Metrópole. Sr. Presidente... Mas aqui pode ser a Agetranspo também. Apenas por amor ao debate aqui, também impõe obrigações aos contratos em vigência, mas são obrigações ínfimas. Colocação de cartazes. Perfeito. Eu acho que não onera, não impacta. E já está no contrato de concessão a comunicação permanente, inclusive de campanhas. Então, eu não vejo óbvio... Sobre o aspecto orçamentário, não, mas ainda continuo com dúvida no artigo 2º que ele faz menção, eu peço a colaboração de vossas excelências, porque ele faz menção aos órgãos responsáveis que deverão fomentar, fiscalizar, etc. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro o ente metropolitano que é o órgão responsável pela adoção das políticas estaduais de transporte e outras searas. Assim como temos uma agência reguladora de transporte. Esse seria o caso de fazer a menção da Agetranspo e das próprias secretarias estadual, nesse caso, não de impor, mas de fiscalizar. Ou seja, eu ainda tenho dúvidas aí nesse artigo 2º. Presidente... Não pode ficar limitado só ao Rio Metrópole. Vossa Excelência, me permite? Lógico, deputado Carlos Domingos. A nossa competente assessoria aqui viu o projeto 490 de 2019. É a mesma discussão que a gente teve antes. É sobre o mesmo assunto. estabelece critérios para fixação de mapa na rede metroviária. Ele tramitou, recebeu emenda, ele consta como, é a mesma coisa que o deputado Luiz Paulo falou antes, ele consta como arquivado. Esse 490 era o projeto de autoria do irmão do autor, que era o deputado do Carlos Caiado. Exatamente. Mas então, a questão é a seguinte, ele consta como arquivado, mas levantou muito bem e vossa Excelência catou. Não, mas nesse caso de fato está arquivado porque o irmão Cláudio Caiado replicou mesmo, fez algumas alterações no projeto original do irmão... O DNA é semelhante. O DNA é o mesmo. Então... A minha dúvida aí, eu ponho a discussão de vossas Excelências, se... Até para preservar aqui o autor e liberar logo o projeto, que eu acho que não vai ter discussão sobre a constitucionalidade ou não, é só um acerto de texto, se a gente promove o acerto de texto agora... Isso. ...ou se tira de pauta para isso. Acho que a questão... Se vossa Excelência conseguir isso, melhor logo, para acelerar. Deputado Vinícius. Eu tenho dúvida sobre essa atribuição, essa competência ao Instituto Rio Metrópole, porque, na verdade, o Instituto Rio Metrópole é o órgão executivo... As políticas públicas... É o órgão executivo da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. E ele não tem essa competência de gerenciar o transporte público. Não se deu a ele isso, diferente do que foi feito com a concessão do saneamento básico. Isso ficou a cargo do órgão regulador, regular, da definição das políticas públicas ser da Secretaria Estadual de Transportes. Então, no caso desse projeto de lei, eu não vejo por que isso ser atribuído a um Instituto Rio Metrópole. Na verdade, não é a questão aqui, não é a atribuição inicial que seria a proposta no artigo 1º, mas é mais a de fiscalizar, porque, na emenda que estabelece as atividades do Instituto Rio Metrópole, coloca lá no inciso 10, a linha A, colaborar com a área competente na elaboração, aprovação e fiscalização na implementação do plano metropolitano de mobilidade urbana nos planos municipais de mobilidade urbana, na política estadual de transporte, nos termos da Lei 12.587. Então, no que diz respeito à fiscalização que eu estou me referindo. Mas, eu vou fazer o seguinte, como esse artigo 2º está muito conturbado, eu acho que a essência do projeto está clara, é legítima, é meritória, a constitucionalidade, a capacidade do deputado para apresentar também é absolutamente legítima, não vai haver problema de constitucionalidade com a CCJ. É mais uma questão de ajuste de texto sobre as competências dos órgãos estaduais de fiscalização e controle. Então, eu vou retirar o projeto de pauta para a gente ajustar o texto e trazer na próxima sessão com o texto já adequado e que a gente possa fazer as alterações que eu, salvo o melhor juízo, são somente no que diz respeito ao artigo 2º. E aí, eu peço a colaboração de V. Exª, deputado Vinicius Cozolino, se puder colaborar aí para a gente estabelecer quais são e até conversar com o autor também, ao longo da semana, para ver se estabelece. Ele não faz a citação da Getrans, por exemplo, que eu acho prudente. Então, eu vou retirar de pauta para a gente ajustar o artigo 2º. Na linha da discussão do deputado doutor Serginho sobre o projeto de lei do ISP, eu acho que não deveria ser citado nenhuma pessoa jurídica ou órgão do Estado do Rio de Janeiro, mas sim o Poder Executivo. É isso? Não cheguei a pontuar sobre isso. Na verdade, eu acho só que a gente não pode interferir no mérito administrativo, na forma como o Poder Executivo gere. mas não vejo impedimento de citar órgão. Está atribuindo, mano. Bem, vou retirar da pauta o 31, retirar de pauta, passo ao 32 da pauta, projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, é o PL 5604 de 2022, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o atendimento obrigatório integral de pessoas em situação de violência sexual e da outras providências. Da relatoria, deputado doutor Serginho. Presidente, esse é um projeto de lei que eu estava me debruçando aqui, o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, porque já a lei que trata do tema é uma lei de 2003, trata exatamente do mesmo tema, então eu estou alterando o projeto de lei para adequá-lo à lei já aprovada. Aqui tem matéria idêntica, aqui numa situação diferenciada, a deputada Zeidã está levando para qualquer pessoa vítima de abuso sexual, a lei anterior se estendia somente a criança e mulheres, então eu estou adequando o projeto da Zeidã para alterar a legislação anterior. A legislação que você necessita é 4.158? Isso, 4.158 de 2003, eu transformei, na verdade, o projeto dela em eu aprovei com emendas, opinando ao final por substitutivo, adequando ele para crescer artigos dentro da lei de 2003. Estou complementando a lei de 2003. Perfeito. Bem, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Passo ao 33 da pauta, é o projeto de lei número 5836 de 2022, autorita da deputada Renata Souza, que estabelece norma de proteção à produção e venda do Acarajé como produto primordial do ofício das baianas do Acarajé na forma do artigo 24.7 da Constituição Federal, combinada com o artigo 74.7 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emenda, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprova, permanecer como estão, aprovado. 34 da pauta, o PL 6513 de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre as atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore, em alinhamento à denominada economia do mar do Estado do Rio de Janeiro, a gestão e reutilização de materiais, equipamentos, certificações, criação de fundo de emergência para remoção de ativos marítimos, feramar, regras de incentivos à atividade reciclada de embarcações e da outras providências. Há um pedido da autora do projeto para retirada de pauta, deputado doutor Serginho. Está retirado. Então, projeto retirada de pauta a pedido da autora e definido pelo relator. Na verdade, quem defere é a vossa excelência. Eu sei, mas a liturgia me impõe vossa excelência, ainda mais tratando o projeto do deputado da Célia, que a gente já discutiu com a presença dela na semana passada, e sei que vossa excelência se esmerou na produção do relatório, então, em comum acordo retirar de pauta. 35 da pauta é o PL 12 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o Fundo Estadual de Educação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Presidente, aparecer pela constitucionalidade com emendas transformando o projeto em autorizativo. Em discussão, eu vou fazer a discussão aqui no sentido de que, discutir aqui com o deputado doutor Serginho, que já existe o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que é federal. e que é federal instituído, mas, na verdade, aqui, na verdade, é o estadual. Ele está querendo criar um estadual, transformei... similar aos débitos autorizados. Perfeito. Em discussão, não havendo com o que eu queira discutir, votação, o parecer do relator pela transformação pela constitucionalidade com emendas e a transformação em autorizativo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 36 da pauta, é o PL 39 de 2023, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que obriga os laboratórios, planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e ou de imagem a acatarem o prazo de validade do pedido médico e da outras providências. Para parecer, deputado doutor Serginho. O parecer, pela condicionalidade com emenda, eu fiz uma emenda aqui no artigo 1º com o preciosismo de inserir uma emenda aditiva para colocar que o lapso temporal mínimo, desde que exigido o lapso temporal técnico mínimo para a realização do exame. Enfim, porque ele está impondo aos laboratórios a entrega dos exames dentro do prazo estabelecido pelo médico. Eu estou simplesmente condicionando isso a que esse exame que tenha um tempo mínimo para ser realizado por um reagente, etc., que seja respeitado o prazo técnico. Então, é um preciosismo que eu fiz a emenda nesse sentido. Perfeito. Tem discussão? Não havendo o que queira discutir em votação, senhores que a própria pergunta está aprovada. 37 da pauta é o PL100 de 2023, autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que permite a isenção de pedágio para os habitantes dos municípios onde estejam situadas as praças de pedágio e ou dos municípios limítrofes, em praças existentes, ou que vierem a serem plantadas no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado doutor Serginho. Presidente, eu tenho bastante dúvida aqui nesse projeto. Eu dei um parecer por ele ser autorizativo e por eu gostar muito do mérito dele, eu dei um parecer pela juridicidade com emenda. Emenda só aperfeiçoando o texto do projeto. Mas, não obstante, dentro do estudo feito pela minha equipe técnica, já tem uma lei estadual que é 8.170 que foi declarada incondicional através de ação direta de incondicionalidade. Enfim, mas o projeto aqui é autorizativo, ele não é impositivo. Então, estou dando pela condicionalidade com emenda por esse fato, em que pese nós já temos uma declaração de incondicionalidade do Tribunal de Justiça sobre o tema. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mique, mas vossa excelência está pela juridicidade com emenda tornando autorizativo. não, ele já é autorizativo, ele já é autorizativo. A emenda permite, o vossa excelência está inferindo que é autorizativo pela palavra, pela semântica da palavra permite. Porque, na verdade, ele coloca as concessões rodoviárias poderão prever a isenção. Então, o texto é todo no sentido autorizativo. a emenda que eu fiz, na verdade, é um projeto absolutamente inocuo, porque autorizar a concessionária a não cobrar... Pois essa dependência de mim, eu transformava ele em positivo, mas vai acabar caindo no Tribunal de Justiça. Para discutir, pegando o que o próprio deputado Sérgio Dindis, a nossa assessoria também viu, decisões do Tribunal de Justiça para leis exatamente iguais, declarou inconstitucional. Então, eu acho que nós temos... Presidente, eu tenho a impressão, voltando à questão das jurisprudências, eu tenho a impressão de que, lá atrás, sobre a firme presidência de vossa excelência, nós estabelecemos que projetos que, idênticos, que receberam parecer pela inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça e inconstitucionais. Então, eu acho que o certo aqui, o doutor Sérgio disse até que ficou em dúvida em relação a isso, seria realmente pela inconstitucionalidade, porque projetos idênticos receberam parecer pela inconstitucionalidade, não há como salvar, até porque essa CCJ... O outro era impositivo, esse aqui é autorizativo. É, a discussão aí seria esquecida do autorizativo, assim, não há dúvida. o autorizativo salva, porque veja bem, o projeto diz, faça isso. O projeto já foi inventado pelo TJ e pelo STF. Exatamente, mas então veja lá, doutor Serginho, tem um projeto que diz, faça isso, aí o TJ fala, é inconstitucional, aí a gente pega e salva, diz, autoriza fazer isso. Bom, mas o projeto mesmo, o TJ diz que é inconstitucional, então eu acho difícil salvar. Eu vou pedir vênia aqui, vou manter o projeto, o parecer original, pela juridicidade, deputado doutor Serginho, e vou apresentar um voto divergente pela injuridicidade, por conta das decisões dos tribunais, que aí, como um bom utilizador da Via Lagos, como é o deputado doutor Serginho, em defesa da população, ele vai ficar vencido, na defesa da isenção de pedaços. Por uma discussão aqui, de justiça social. Perfeito, legítimo, prefeito. Então, em discussão, não havendo o que eu quero discutir, está em votação o parecer original pela juridicidade com emendas, e o meu voto divergente pela injuridicidade. Em votação, com o voto do deputado Vinícius Cosolino. Com o relator, senhor presidente. O voto divergente. Com o voto divergente, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Filipinho Raves. Acompanho o voto divergente com o presidente Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Olha, eu acompanho, aliás, eu próprio sugeri esse voto. Ah, bem, a excelência traz a discussão e a votar. completamente a favor desse voto. Eu que sugeri. Mas eu queria apenas fazer um comentário sobre o doutor Serginho, que é inconstitucionalista, um conhecedor, e que criou aqui uma nova norma, que é a seguinte. Pelo lado jurídico, é isso. Mas, como eu tenho consciência social, é aquilo. Então, a gente está criando um novo voto, que é o seguinte. é inconstitucional em termos, porque, em vista da consciência social, passa a ser constitucional. Então, eu quero dizer que eu adotarei esse voto em várias questões, porque 90% das coisas socialmente justas, muitas vezes, esbarram na inconstitucionalidade. Então, a gente vai ter um novo voto que é constitucional, constitucional, não pelo mérito jurídico, mas pela consciência social. Queria só registrar que eu admiro e compartilho mais voto com o relator da divergência. Eu queria até citar um exemplo com essa casa. Eu aprovei um projeto de lei, um projeto de minha autoria, obrigando a retirada dos pardais em rodovias concedidas. E aí, teve uma intensa discussão de que seria inconstitucional, enfim, as pessoas lá da região dos lagos reclamando muito, porque aquilo ali se tornou uma indústria de multa. E aí, o governador sancionou a lei. E o fato é que as concessionárias retiraram todos os pardais das rodovias. Então, muitas das vezes, a gente não sabe da força que tem a aprovação de uma lei nossa pela força política. Eles poderiam estar discutindo isso lá no judiciário. Resolveram cumprir a lei. Quem dera eu se eu pudesse arrancar aquela praça de pedágio ali da Via Lagos. Eu ia ficar muito feliz se eu pudesse arrancar aquilo ali. De verdade. Ainda mais essa cobrança absurda em dias de... Exatamente. No final de semana, dobra de preço. É um absurdo. Quanto ao mérito, concordo com o V. Exª. Eu arrancaria da linha amarela. Podia fazer uma ação conjunta. Pois é, vamos bolar uma coisa aqui. No sábado a gente arranca da Via Lagos e no domingo da linha amarela. Mas ainda em votação... Esse é o caso clássico. Esse é o caso clássico do querer, poder e dever, né, deputado Mink? O princípio da ética. Nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, nem tudo o que eu devo eu quero. É o voto do deputado doutor Serginho. Pois é. Vamos botar o deputado Fred Pacheco. Acompanho a divergência do presidente. Deputado Delaroli. Na verdade, com meu coração partido, eu acompanho a divergência. Porque eu também tenho um problema em Itaboraí, um pedágio em Sambaitiba, que o povo não tem condição de pagar e é pertinho do centro. E a gente trava uma batalha muito grande naquela cidade lá. Mas com meu coração partido, eu acompanho o presidente. Então, proclamo o resultado por seis votos a um. Senhor presidente, eu vou alterar o meu voto para acompanhar o... Então, ainda em votação, retificando o voto, deputado Vinícius Cossolino, acompanhando o parecer original. O parecer do doutor Serginho para... Por cinco votos a dois, proclamando o resultado... Não, não, cinco a três, que eu vou alterar o meu também. Ninguém altera mais não. Então, proclamando o resultado por quatro votos a três, com alteração do deputado Delaroli, o voto divergente, e eu me atribuo à relatoria do vencido. Uma declaração de voto, presidente. Deputado Carlos Domingo, para declarar voto. Em vista da questão levantada pelo doutor Serginho e a manifestação do deputado Delaroli, eu proponho o seguinte. Doutor Serginho, essa é dirigida a vossa excelência. Propositivo, propositivo, que é o seguinte. Nós não podemos interferir numa concessão já determinada, que foi assinada, que tem suas condições, etc. A gente não pode interferir nisso. Mas, podemos, sim, fazer uma lei dizendo o seguinte. Que as futuras concessões com pedágio se atentem às seguintes questões. E aí estabelecer uma série de questões que despenalizem o morador local, o pessoal de baixa renda, etc., mas que seja uma norma a ser aplicada para frente e que impeça que o morador local seja penalizado por isso ou por aquilo, por aquilo. Então, havendo uma lei genérica que diga os próximos concessões, os próximos contratos, os próximos... terão que obedecer os seguintes padrões. A iniciativa de vossa excelência é pertinente, meritória. Eu proponho que o doutor Serginho me prepare isso, eu quero ser coautor. Mas eu ainda iria além, deputado Mink? Mas que valha para frente. Eu ainda iria além, deputado Mink? Quero deixar claro aqui, principalmente a todos que nos assistem pela TV Alerj, que é válida a discussão, mas ainda que o projeto fosse aprovado, nós nos ativemos meramente a questão técnica e jurídica que é o papel da CCJ. Não é nenhuma... Não é a questão do Tribunal de Justiça. Não é nenhuma comissão temática, na verdade, foi a aplicabilidade, e eu faço questão de fazer a menção aqui em público, a objeto da ação direta de inconstitucionalidade 0078337 de 2000, de 2020, que questiona a intervenção na competência do Poder Executivo na gestão de contratos administrativos e sua política tarifária. Então, nós tivemos aqui, apenas nos detivemos aqui o aspecto jurídico como tem que ser a CCJ, nem comissão temática é uma comissão processual. Agora, o tema é pertinente, a gente sabe que diversos municípios, população do entorno das praças de pedágio, sofrem, às vezes, distritos, sofrem, na própria pele, esse dissabor de um pedágio abusivo, caro, com preços, tarifação diferenciada por dias da semana. Claro que nós não temos a capacidade de intervir numa concessão vigente, mas eu considero que é absolutamente pertinente, deputado Mink, que nós possamos nos debruçarmos aqui, porque todo mundo fala do contrato de concessão vigente, mas ninguém leu o concessão, assim, poucos foram os que leram efetivamente o contrato. Então, seria o caso, não sei se pela comissão de transporte ou numa ação conjunta da CCJ provocando a comissão de transporte, e aí, se vocês, excelências, permitirem, a gente pode até deliberar para fazer isso, aprofundar um estudo da CCJ com a comissão de transporte, a de assuntos municipais, caso queira participar também, para que a gente possa, em primeiro lugar, questionar algo que eu tenho cobrado muito, que são as agências. São as agências. O papel das agências, eu tenho sido muito crítico, deputado doutor Serginho, o papel das agências. A gente está vivendo um drama na questão elétrica, no fornecimento de gás, que é objeto, inclusive, de várias proposições de CPI na casa, e a gente vê uma certa letargia, apatia da Agenersa. Da mesma forma, percebo uma apatia da Agetransp em vários aspectos. Então, seria o caso, em primeiro lugar, de fazer aqui a discussão na CCJ, conforme a proposição do deputado doutor Serginho, para que a gente possa fazer uma análise jurídica dos termos dessa ação de inconstitucionalidade, pegar esses projetos que receberam pareceres até desfavoráveis, como o caso agora, e tentar fazer um compilado e buscar o entendimento do tribunal, chegar ao meio termo, de modo que a gente não afronte uma decisão do tribunal, mas que possa rever, de alguma forma, até com base nos contratos de concessão, esses absurdos que têm acontecido com o pedágio no Rio de Janeiro. Então, vou pedir aqui, venha de forma extraordinária, botar em votação a realização de uma audiência, uma audiência que quem queira participar, uma audiência pública, mas, sobretudo, uma audiência de âmbito interno, com as assessorias e os deputados, membros, e os efetivos, e não da CCJ, e todos os deputados da casa, para a gente discutir a matéria. Então, vou botar em votação a realização de uma pauta exclusiva, que a gente não trata de projetos, mas pode ser numa quarta-feira mesmo, para fazer um estudo mais aprofundado desse tema. Como vota, deputado doutor Serginho? Se for para incluir a CCR e Via Lagos, voto favorável. Incluída, conforme solicitação de vossa excelência, cumprimentando o deputado Anderson Moraes. Deputado Vinícius Cossolino, pela realização de uma audiência aqui, para nos debruçarmos sobre o aspecto dos pedais no Rio de Janeiro. Como vota, vossa excelência? Voto favorável, com a inclusão da Eco Rodovias, que hoje presta o serviço de concessão do trecho de Saracuruna até além de Paraíba, da BR-116, que corta o trecho da área concedida de Magé. Perfeito. Então, meu voto é favorável, senhor presidente. Deputado Filipinho Raves. Voto com o doutor Serginho. Incluindo, incluindo, só via lá, via Lagos, não, pô. Estou com o Serginho. Estou com o Serginho. Prioritariamente. Prioritariamente. Estou com o Serginho. Deputado Carlos Domingue. Eu voto favoravelmente, mas eu sugiro que ao invés de ser uma grande audiência pública, seja mais uma reunião de trabalho. Mas ouvindo e chamando as concessionárias. Sim. Porque tem um aspecto até das receitas não tributadas dessas concessionárias. Tem muita coisa que eles ganham dinheiro e não está no contrato de concessão. como exploração de margem, exploração de outdoor na margem e tudo mais e não está tributado. Isso é receita que poderia muito bem custear essas isenções para os moradores. Então, favorável a realização da audiência. eu fui informado agora que eu tenho um projeto que eu acho que eu não aprovei ainda, mas era só sobre o metrô, que era exatamente computar as receitas não tarifárias. E viu... Exatamente. Eu tenho esse projeto, mas é para o metrô. Porque se você computa as receitas não tarifárias, você pode, no equilíbrio econômico-financeiro até baixar a tarifa, porque você entra em cálculo o que estão faturando com as receitas não tarifárias. E nesse novo equilíbrio, computado isso, poderia, em tese, até baixar ou, no caso, a própria tarifa, ou, em outro caso, o pedágio. Para compensar. Então, deputado Fred Pacheco. Presidente, voto favorável à realização da audiência. Deputado Guilherme Delarolle. Presidente, voto favorável, incluindo no município de Itaboraí, mais precisamente ali em Sambaitiba, que aquele pedágio ali causa tantos transtornos financeiros naqueles munícipes daquela região. Então, por unanimidade, aprovada a realização de audiência para tratar da questão dos pedágios, compilando todas as leis em discussão na casa. e também as decisões recentes do Tribunal de Justiça e das Cortes em Brasília, convidando as concessionárias para fazer a discussão e também homenageando os vereadores aqui presentes. Os vereadores que quiserem fazer parte também terão voz e participarão da discussão. Pedir para a Secretaria de Comissão definir a data para a gente realizar isso e parabenizar os deputados pela discussão absolutamente meritória. vamos ao 38 da pauta. Estamos quase acabando. É o 230, PL 230 de 23, de autoria do deputado Flávio Serafini, que modifica a lei 4802 de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do Departamento Geral de Ações Socioeducativas de Gás e da Outras Providências. Vou pedir vista, presidente. Pedido de vista definido para o gabinete do deputado Carlos Mendes. Aparecer a favorável, cara. Acordado com o relator, acordado com o autor do projeto. O autor que sugeriu que eu pedisse vista. Ele me pede para eu transformar em autorizativo, aí depois ele te pede para pedir vista. Ele me pediu, realmente. Tá bom. É bom que dá tempo de mudar o parecer. É verdade. Doutor Serginho, é verdade. Doutor Serginho, Ladona é móvel, as pessoas pelo visto podem mudar de percepção. Vamos embora, retirar de pauta pedido do... Não, por uma sessão. Por uma sessão com o pedido de vistas para o gabinete do deputado Carlos Mendes. Eu nem analisei o mérito, doutor Serginho, foi realmente o pedido dele, se ele mudou de opinião. Ele realmente me explicou aqui, eu transformei o projeto de lei em autorizativo, ele havia me explicado que o cargo que ele está pedindo uma mudança, ele foi extinto, não tem mais no Estado. Eu achei justo, a gente está falando de cinco pessoas, então transformei o projeto em autorizativo, atendendo inclusive o próprio pedido dele, mas se ele pediu para o senhor pedir vista, está tudo certo. Continuamos. Pode ser que em uma sessão eu mude meu voto, inclusive. É para piorar. Olha, nós estamos no 39 da pauta, faltam dois, já passou, faltam três minutos para uma hora. Eu vou botar aqui, levar em consideração aqui o plenário, submeter ao plenário. se vossas excelências conseguem ter disponibilidade de a gente ir até o 48, porque o 49 já seria o projeto de relatoria da deputada Verônica. Esse é o bloco de projetos pela constitucionalidade. Então, são projetos que têm mais discussão. Então, se a gente puder estender mais dez minutinhos para ir até o 48, a gente termina com os projetos de constitucionalidade que têm discussão e, de repente, até vota em bloco os projetos da outra retira de pauta da deputada Verônica e vota em bloco a outra sessão que são os pareceres pela... seria pela anexação, que são os de prejudicabilidade e dá para votar em bloco. Não, tem o 39. 39 da pauta. 39 da pauta é o PL 265 de 2022 de autoria do deputado Tande que dispõe sobre o exame de ultrassonografia morfológica na assistência pré-natal de risco habitual e de alto risco da rede pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer o deputado relator doutor Serginho. É pela constitucionalidade com emendas, se eu... Para discutir. É para dar velocidade aqui, o parecer deputado doutor Serginho vou falar por ele é constitucionalidade com emendas. Mas eu tenho uma discussão. O secretário me quer discutir se for o caso o deputado doutor Serginho retifita. Para analisar o seguinte, anexação ao PL 1641 de 2019 que dispõe sobre o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção da Gestante Parturiente e Puerpera é da CPI instituída pela resolução tal. É muito mais amplo, inclui esses pontos e tem vários outros. Então, seria pela anexação ao PL 1641 de 2019. Agora, está arquivado, eu tenho a impressão que está arquivado esse PL também, deputado Mink. Mas ele já recebeu 17 minutos, é a mesma questão do deputado Luiz Paulo. É, mas pela tramitação da casa está arquivado. Se a V. Exª quiser pedir vista para fazer essa verificação junto à mesa, a gente faz o questionamento. A gente faz o questionamento. Mas qual foi a vossa decisão quando o deputado Luiz Paulo disse que ele... A gente pediu vista, pediu vista para fazer a verificação junto à mesa. Eu também peço. Então, pedido de vista definido para o deputado Carlos Mink. O PL 40 da pauta é o 314 de 23 da deputada Gisele Monteiro, que institui obrigatoriedade de fornecimento de Wi-Fi nas redes de saúde pública estaduais do Rio de Janeiro. Deputado Dr. Serginho. Aparecer pela condicionalidade com emendas transformando em autorizativo e suprimindo o artigo 2º do projeto de lei. para discutir também. Para discutir, deputado Mink. Projeto de lei 4.300 de 21 autor, deputado Valdeci da Saúde. Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos ou pois é disponibilizado em conexão Wi-Fi gratuitamente aos usuários exatamente igual. Qual que é o número do projeto? 4.300 de 21 pode ler do projeto de lei. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos e de unidades de pronto atendimento a disponibilizar em conexão Wi-Fi gratuitamente aos usuários que realizarem qualquer espera o atendimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou alterar o meu parecer pela previsualidade. Anexação. Anexação. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação o parecer... O parecer retificado do relator pela anexação ao PL 4.321 de autoria do deputado Valdeci da Saúde, senhores que em votação, senhores que a própria permanecer como estão aprovados. 41 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, o PL 104 de 23, de autoria da deputada Franciane Mota que cria a sala de integração sensorial para as pessoas neurodiversas que possuam transtorno de espectro autista, TDAH e outros transtornos de comportamento no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer o deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela constitucionalidade com emendas transformando o projeto em autorizativo. Posso pedir vista, presidente? Pedido de vista deferido para o deputado Carlos Mink. Retirado de pauta portanto o deputado Fred. 42 da pauta o PL 403 de 23, autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro em que os órgãos e entidades de administração pública direta e indireta ao TARC Fundacional do Estado do Rio de Janeiro deverão realizar palestra para os seus servidores terceirizados anualmente sobre conscientização e prevenção contra o etarismo. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas também transformando em autorizativa. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, senhores que aprova a questão, aprovado. 43 da pauta. Relatoria do deputado Felipinho Raves é o PL 6048 de 2022 de autoria do deputado Bruno Dauara que declara queimados futebol, clube, patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Felipinho Raves. Pela juridicidade com emenda, mesma discussão que a gente teve aqui da questão imaterial, quero acrescentar o artigo Perfeito. Quero acrescentar o artigo a declaração não impede a realização de obras, reformas, infetorias e outras intervenções nas dependências do queimado de futebol clube. Já são as jurisprudências da CCJ sendo aplicadas na prática, deputado Carlos Domingue. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, senhores que aprova mas como estão aprovados, 44 da pauta, o PL 257 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que institui a política estadual Aldir Blanc de fomento à cultura para aparecer deputado Felipinho Raves. Pela legalidade com emendas mas... Vou pedir vista tá, presidente? Eu peço vista conjunta com o deputado doutor Serginho porque a lei 7035 de 2015 já institui um programa de fomento incentivo à cultura e aí talvez a gente tenha uma prejudicabilidade. Ou aquela fórmula de alterar a lei. De alterar a lei. Então, retirar de pauta. A gente conseguiu estudar essa lei que já existe só que na tentativa de salvar o projeto eu dei com emendas para poder avaliar para tentar ajudar a deputada. Então, o projeto retirar de pauta a gente retorna nas próximas sessões. Eu queria pedir, presidente o pedido do autor tirar o projeto também 68 de pauta que a gente não vai nem chegar a... A gente vai até o 48, não é isso? A gente vai até o 48 mas o 68 já são os projetos pela prejudicabilidade. Isso. A gente vai votar em bloco e aí já fica o 68 registrado, retirado de pauta para não votar o 68. Isso. Obrigado, presidente. Passamos então ao 45 da pauta projeto de relatoria do deputado Guilherme de Larolle que é o PL 1948 de 2020 de autoria dos deputados Bebeto, Carlos Macedo, Marta Goste e Tiago Pampolha. Pois não. Pode retirar da pauta. Projeto retirado de pauta o pedido do relator passamos ao 46 da pauta o PL 19 de 2023 autoria do deputado Alan Lopes que dispõe sobre a matrícula de filhos e ou dependentes legais de agentes de segurança pública em estabelecimentos da rede pública estadual de ensino para aparecer deputado Guilherme de Larolle. Senhor presidente, isso aí é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Pedido de vista, senhor presidente. Pedido de vista definido pelo deputado doutor Serginho. 47 da pauta é o PL 5823 autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da polícia do exército ou o dia Zenóbio da Costa e da outras providências para aparecer deputado Guilherme de Larolle. Está mais rápido do que eu, presidente. Só um minuto. 47. Juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, senhores que aprova a mesma questão aprovada. 48 da pauta é o PL 236 de 2023 autoria do deputado Rosenberg Reis que institui o botão do pânico junto ao aplicativo disponibilizado nos serviços de transporte por aplicativo no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme de Larolle. Esse é pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Pela constitucionalidade com emendas em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. Para discutir, deputado Vinícius Cusolino. Senhor presidente, o projeto original prevê a criação de um botão de pânico como medida de segurança à mulher, o que é completamente plausível e louvável. Mas eu entendo que esse botão de pânico ele deve ser extensível a todos os passageiros por uma questão de isonomia. Passageiro que seja mais jovem, mais idoso, a passageiros que sejam homens por medida de isonomia e universalização das questões de urgência. Então eu gostaria de propor ao deputado Delaroli que essa emenda contemplasse a alteração do projeto para prever a universalização dessa medida de urgência. Também a mulher vítima de violência, mas a todos aqueles que sofram algum tipo de emergência dentro do transporte de aplicativo. Perfeito, deputado. Vou retirar de pauta aqui para rever o parecer. Perfeito. Obrigado. Projeto retirado de pauta passamos o 49 e 50. Então retirado de pauta que são projetos de relatoria da deputada Verônica. Ainda no bloco, eu falei 48, mas ainda no bloco dos projetos pela constitucionalidade ou juridicidade, que são consequentemente os projetos com maior discussão, estão o projeto do 51 ao 54 do deputado Vinícius Cosolino. Então, eu passo ao 51 da pauta que é o PL 3302 de 2020 e autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia do bombeiro e a semana estadual de prevenção contra incêndios. E aí passo a palavra ao deputado Vinícius Cosolino para parecer. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade com emendas porque já existe o dia do bombeiro civil. Perfeito. Então, eu estou propondo a emenda para criar o dia do bombeiro militar. Já conversei com o autor do projeto, ele gostou da alteração e essa é a proposição. O dia é o 2 de julho, deputado? Para discutir, eu estou discutindo a matéria, o dia é o dia 2 de julho ou o dia proposto? Isso. Porque a lei, a 2458, deputado Anderson, o artigo 1º é, fica instituído no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do bombeiro militar. Entendeu? É uma lei de 95, está em vigor e já consta na lei que pretende alterar, na verdade, vai ser uma alteração dela própria. Porque já existe no dia 2 o dia do bombeiro militar. Alterar para bombeiro civil, né? Deveria alterar. Civil também. Também? Já tem. É outro dia. O bombeiro civil é outro dia. Aí, vossa excelência, aproveitando aqui a presença, a nobre presença do deputado Anderson, para a gente fazer essa discussão, como é que vossa excelência prefere fazer? Bom, primeiro, boa tarde aí a todos os colegas, boa tarde a todos os presentes na reunião da CCJ. Isso aí, na verdade, é um erro, mas é a vontade de fazer. Existe uma vontade grande do nosso gabinete de fazer e acaba que a gente... Que a bunda não prejudica. Acaba que a gente... Acaba sendo um pouco redundante com relação aos projetos. com certeza foi uma falha do nosso gabinete a não ter visto isso que o senhor agora acabou de nos dizer e já me sinto contemplado dessa forma, sem dúvida nenhuma. Mas o projeto de lei de vossa excelência é mais abrangente porque ele estabelece a semana estadual de prevenção contra incêndio. O que a gente pode fazer... Estabelecendo a diferenciação do dia do bombeiro e a semana... E a gente pode fazer a modificação da lei. É isso. Muito obrigado aí pela compreensão de todos. Mantendo a semana de prevenção ao incêndio. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, presidente. Pode ser assim, deputado? Pode ser. Mantendo a lei. Mantendo a semana. Em discussão, não havendo o que ele discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, parecia retificado do autor, aprovado. O projeto de lei é o 52 da pauta, é o 19-12 de 20, do deputado Daniel Libreirão, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecia, deputado Vinícius Cotolino. Senhor presidente, parecia pela constitucionalidade com emendas, constitucionalidade com emendas, para dispor que a proibição de acorrentamentos não pode ser permanente. porque eu não consigo imaginar que o animal não possa ser acorrentado em situações casuísticas, acorrentado pontualmente. Isso causaria quase que a impossibilidade de locomoção do cuidador com o animal. Então, eu propus uma emenda, já passada aos deputados, para propor que isso não seja possível de forma permanente e que cause maus-tratos aos animais. Vou, a excelência, só observar 5A, né? A questão do 5A, isso, né? E também que seja alterada a Lei 3.900, de 2002, que não seja criada uma nova lei, porque já existe uma lei dispondo sobre o assunto. Perfeito. Eu faço só a alusão do 5A. Também, já está a propósito, né? Então, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, senhores que a própria questão é aprovado, 53 da pauta, 54-25 de 2022, que é autoria de autoria dos deputados, da deputada Mônica Francisco, Dani Monteiro, Leomar Coelho, Flávio Serafini, Renata Souza, que instituiu o auxílio emergencial para situações de emergência decorrente de secas e enchentes, AESI, a ser destinado à pessoa física afetada por danos e prejuízos em sua atividade econômica rural ou urbana, decorrente de secas, enchentes ou qualquer evento hidrológico extremo. Para aparecer, deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, aparecer pela constitucionalidade com emendas para transformar o projeto em autorizativo e também para retirar a previsão de utilização do recursos do FECAM e para delimitar que o poder executivo regulamente a matéria. Eu vou retirar a vossa excelência, vou pedir vista em que pese a assertividade do parecer de vossa excelência, mas conversava com o deputado doutor Serginho, mas que outras leis similares, esparsas, mas que falam de alguma forma transversal aos temas apontados pelo PL. Então eu vou pedir vista, se quiser em vista conjunta aqui com o deputado doutor Serginho para a gente fazer a análise e trazer a pauta na próxima semana. O último da pauta, não da pauta, mas do bloco de constitucionalidade e juridicidade, também de autoria do deputado Vinícius Cosolino, é o PL 6243 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o anexo da lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual do Brincar, para aparecer deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, é um projeto supostamente sobre calendário, mas que continha uma disposição jabutir sobre programas, diretrizes. Então eu estou propondo uma emenda para suprimir essa disposição, que é o artigo terceiro do projeto, para solucionar esse problema, uma vez que já existe a lei 9503 de 2021, que é de disciplina a matéria, e não haver nenhum tipo de prejudicabilidade. Perfeito, em discussão, não haverá o que queira discutir, votação, senhores que aprovam a pergunta, estão aprovados. Bem, nós temos ainda o bloco agora da anexação e o bloco da prejudicabilidade. Como são PLs, relatórios que não causam muita discussão, eu vou propor para a gente terminar a pauta e votá-los em bloco. Então, senhores que aprovam a votação em bloco, meus irmãos, como estão aprovados, a votação em bloco. Isso, mas eu quero... Eu ia fazer essa menção, se a senhora quer discutir algum dos itens, que é o do 55 ao 58, que depois entra nas prejudicabilidades. Eu queria pedir o 56, que é um projeto de minha autoria, a relatoria do doutor Serginho, porque, na verdade, ele está propondo a anexação de outro projeto que é meu também, mas são diferentes. Eu queria conversar depois com o relator do doutor Serginho para mostrar porque eles são diferentes. Então, eu sugeriria, então, a retirada... Retirada de pauta. Do 56. A pedido do autor com a chancela do relator, ambos presentes na sessão. Então, vou votar em bloco do 55, com exceção do 56, 55 ao 58, que são os projetos pela anexação. Senhores em discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados os relatórios do 55 ao 58, com o projeto 56, que é o 228 de 2015, retirado de pauta nesse momento. Só uma retificação, o PL 55, deputado Júlio Rocha, ele já foi encaminhado ao executivo, o PL original, que é o da anexação, já foi encaminhado ao executivo, para sanção, para autógrafo. Então, não seria pela anexação, mas sim pela prejudicabilidade. Qual? É o 58. Não muda, a prática não muda nada. Na verdade, é o 55. O projeto que seria anexado, ele já foi encaminhado para autógrafo. Então, não seria tecnicamente a anexação, mas sim prejudicabilidade. Mas continua em relação à lei 6414. Não muda nada. Eu vou retirado, ressalvado aqui, o 68, que foi retirado de pauta a pedido do relator, eu vou botar em votação, em bloco, são os projetos pela prejudicabilidade, é o 59 até o 70 da pauta. Eu só peço vista do 59. Então, o projeto número 59 da pauta, que trata-se do 36, 69 de 17, está retirado de pauta com pedido de vista para o deputado do Carlos Mink. Então, votando do 60 ao 71 da pauta, em bloco, todos os projetos comparecer pela prejudicabilidade em discussão, senhores que, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Agora, nós passamos ao 72, é o último bloco da pauta. É o projeto do 72 ao 75 da pauta, que são os projetos que versam sobre inconstitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade. A própria autora, a deputada Verônica, pediu a retirada do 74. Então, vamos votar em bloco o 72, 73 e 75. Presidente, deputado Mink, o senhor assessor pediu para retirar o 72. Deixa eu dizer, o 72 e o 73 são ambos em minha autoria. Um deles... Esse é o dos piladores da praia. É aquele que vossa excelência pediu a coautoria. O 72, eu vou pedir, eu vou pedir a retirada definitiva em homenagem ao deputado Rodrigo Amorim. Muito obrigado. Agora, o 73, eu vou pedir que seja transformado em indicação simples, que eu ouvi dizer que o governador tem uma posição formada sobre esse assunto. Então, vamos retirar de pauta 73 com o compromisso de trazer na próxima sessão. O outro já pediu a retirada definitiva em vossa homenagem. Mantendo a relatoria do deputado Delarolle, mas retirado o 73 da pauta a pedido do autor e também o 74 da pauta a pedido do autora. O 72, o deputado Mink pediu a retirada definitiva do projeto. Então, perdeu o objeto. O 73 e o 74 retirados da pauta. A gente vota agora então o 75, que é o projeto de relatoria do deputado Guilherme Delarolle. Eu passo a relatoria, a palavra para o deputado Delarolle pela relatoria. Aparecer pela incondicionalidade. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Agradecer a presença de todos. Esgotamos a pauta. Deputado Fred Pacheco. Só de terminar, eu gostaria de fazer uma... Só relembrar que hoje é aniversário do nosso governador Cláudio Castro, então queria fazer registro aqui também nessa reunião da CCJ. É um amigo querido nosso, então só lembrar e mandar um abraço ao nosso governador Cláudio Castro, que hoje é aniversário. Em votação, o parecer... Aprovadíssimo. Pelos parabéns ao governador Cláudio Castro, aprovado com unanimidade, inclusive, com o voto do deputado Carlos Mink. Com certeza. Pelos parabéns ao governador. Saudações do meu filho, José Luiz, que tem em muita conta o governador. Verdade. É... Um conselheiro informal. Para mim é desgraça. Obrigado a todos, obrigado à técnica, à TV Alerj, a todas as assessorias, principalmente da CCJ. Está encerrada a sessão, até a próxima quarta. Agradecer a presença dos vereadores. Obrigado, seja bem-vindo, vereador. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.